A Central de Penas, na verdade, é um programa de Estado, que é um projeto que foi iniciado pela nossa coordenadora estadual, que é a Banderleia Maria Machado, e a partir de um decreto firmou uma parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça. A Central de Penas, na verdade, atua hoje em Florianópolis com o recebimento de pessoas para cumprimento de serviço comunitário. A gente também tem casos específicos que recebe para medida educativa, que são casos bem pequenos, que a gente não encaminha para uma instituição para cumprimento, e também casos de medida cautelar, que são pessoas que estão em liberdade provisória e que tem alguma realidade, contexto com a droga, que a gente encaminha para uma rede de apoio, CAPS, hospital psiquiátrico, hospital de tratamento, alguma coisa nesse sentido. Em Florianópolis, o decreto foi firmado em 2012, mas o projeto começou em 2010, mas a coordenadora Vanderlei, ela iniciou lá em 1999, mas só foi reconhecida a partir de 2010, onde abriram-se as portas, e a gente começou a fazer esse trabalho. E o trabalho lá dentro é todo psicossocial, somos todas em psicólogas e assistentes sociais para fazer um acompanhamento com esse beneficiário que chega, e a gente só, de fato, recebe delitos leves. Então, esses delitos leves são de 30 horas até 4 anos, é o máximo. Entretanto, há casos, quando há uma condenação que vem de uma vara específica, que é a vara de execução penal, que eles podem chegar a um pouco mais de tempo, porque toda pena restritiva de direito, ela é substitutiva de uma pena privativa de liberdade. Então, quando ela é substitutiva, ela tem um tempo maior, porque ela pode ter duas penas e medidas alternativas acopladas. Então, essas penas, elas podem ter uma de 3 anos e outra de 3, e pode dar 6, e daí, assim, vai depender do caso a caso. E o que seria considerado pequenos delitos? Os delitos que vêm para a gente, na verdade, são aqueles que teriam um ano ou dois de reclusão, esse seria o máximo. Então, seria furto, a gente tem desacato à autoridade, briga de vizinho, tem porte de arma, vem para a gente, o tráfico de drogas vem numa possibilidade de regressão de pena, esse cara, então, estava preso antes, depois ele foi para o regime aberto, e agora ele está na pena alternativa para finalizar o cumprimento dele. É só nesse caso que a gente recebe. Toda pessoa que vem encaminhada pela justiça, ela, primeiramente, faz um cadastro conosco lá na central, e daí ela passa para atendimento. Ela vai ser atendida por uma psicóloga ou por um assistente social. A partir desse primeiro levantamento do perfil desse sujeito, a gente faz uma busca no SAD para ver se também tem outros delitos, porque a gente não tem acesso ao processo, a gente, de fato, trabalha com a questão social. Então, ele vem, faz esse atendimento, a gente viu que é uma questão pontual, foi um caso simples, a gente entra em contato com uma instituição parceira nossa, hoje a central tem 312 instituições parceiras. Desse grupo de instituições, a gente vê a possibilidade de encaminhamento. Esse encaminhamento é realizado, e quando ele é realizado, a gente simplesmente coloca para a instituição e para o beneficiário, que eles, em acordo, vão ter que achar aí o horário e o dia para o cumprimento. Esse horário tem uma regra, porque a contagem da fiscalização da pena é vista por sete horas semanais. Ela é uma contagem por semana. Então, ela tem um máximo de horas para fazer de 28 horas semanais. Entretanto, existem casos que vêm com mais de um ano que eles têm que cumprir até 14 horas semanais. Então, vai depender do caso a caso, isso tudo é oficializado para a instituição, para que a instituição possa ter noção de como vai funcionar isso dentro da instituição. E ele chega lá. A partir do momento que ele chega lá, vamos supor que ele veio cumprir para algum tipo de limpeza ou fazer algum tipo de projeto. O último caso que a gente teve agora, que é um caso que está dando bastante certo, é em uma instituição lá no norte da ilha, se ele vai dar aula para a comunidade na instituição. A gente aqui no Estado começou depois de todo mundo, mas não faz sentido uma pessoa de um delito leve, por exemplo, para um desacato à autoridade ou uma briga no trânsito, vir para entrar no presídio e ficar lá preso sem nenhum tipo de assistência. A gente trabalha muito na linha da ressocialização, mas eu sempre digo que a socialização é mais importante do que a ressocialização. Porque muitas vezes essas pessoas nem socializadas foram. Então, um tipo de contato, um tipo de conversa, conhecer a pessoa, entrar em contato com aquele sujeito, de fato, como ele é, sem pensar em delito, você já tem aí uma possibilidade de ganho muito grande. Então, eu sempre falo em todas as instituições que eu vou que somos todos infratores em potencial. Hoje, tudo pode ser um crime. Então, o Código de Trânsito está em alta, a gente tem recebido bastante pessoas por Código de Trânsito, e a gente tem que estar sempre também olhando para si, porque é muito fácil falar do outro. Então, é importante ter esse espaço em liberdade para poder estar pagando uma pena, às vezes, uma medida, porque tem uma questão legal, de fato, há um descumprimento de uma regra, de uma norma, mas você pode fazer isso da melhor maneira possível. E despertando possibilidades nesse sujeito e na instituição de encontrar novas formas, quebrar preconceito, quebrar estigma, e fazer esse sujeito um sujeito muito melhor, às vezes, com mais possibilidades de não entrar dentro do crime novamente. Eu acho que esse é o trabalho mais importante que a gente desenvolve. Hoje, a gente tem 65% dos casos que concluem a prestação de serviço comunitário. E desses que concluem, eles continuam, muitos continuam, mais de 30% continuam. Então, a gente tem um caso do projeto reforço escolar na Biblioteca Municipal do Continente, onde os beneficiários que cumpriam lá davam esse reforço escolar, já concluíram a pena, está tudo ok, e eles ainda continuam. E é esse contato que é interessante, é aí que a gente tem um ganho de verdade social, porque se a gente pensasse, se a gente fosse ter um gasto com uma pessoa dentro de um presídio, seria um gasto absurdo. Acho que em torno de R$ 2.000, hoje, por cada pessoa dentro do presídio. O sujeito dentro da central, ele tem um gasto de, no máximo, R$ 77. A gente já fez uma contagem onde deu esse valor. E ele vai para a instituição, a instituição acaba não tendo um gasto maior, ela acaba tendo a mão de obra gratuita, tem um ganho, e a população também tem um ganho. Então, é benefício para todo mundo. Esse sujeito vai ali, está fazendo a aula, as crianças estão ganhando com esse reforço, e daí todo mundo sai ganhando. Qual é a opinião de vocês com relação a essa questão da maioridade penal? Então, na verdade, em relação à redução da maioridade penal, a central aqui de Florianópolis, da qual o coordeno, a gente só trabalha com adultos. Mas hoje, a gente tem na cidade da criança, o Cresc, que trabalha com LA e PSC, que daí é a mesma ideia, só que para adolescentes. Em relação à redução da maioridade penal, eu acho que é um caso a caso. A minha opinião realmente é contra a redução, porque acho que nós não vamos ter ganho nenhum, nós só vamos ter que fazer presídio, mais presídio e vai lotar. E toda a minha história acadêmica foi dentro da questão da adolescência e da criminalidade. Então, o meu trabalho de conclusão, ele traz justamente aquele falcão Meninos do Tráfico, do MVBio, e eu faço uma análise em cima desse trabalho. Todo o levantamento que eu realizei em relação aos adolescentes, os adolescentes não são nem 1% das pessoas que cometem os crimes hoje no nosso país. Então, infelizmente, a mídia acaba colocando isso de uma forma negativa e acaba pegando, de fato, um caso isolado e fazendo disso um grande circo. E acaba levando pessoas a pensarem naquela velha história do estigma de que bandido bom é bandido preso ou bandido morto. E não conhece e não contextualiza a vida de cada sujeito. Então, a central acaba também fazendo esse trabalho de tentar desestigmatizar a questão do delito, porque muitas vezes a gente fica muito preocupada por que cometeu outra situação, por que furtou, por que isso. Mas não entende a vida daquele sujeito, não calçou a sandália que ele calçou, não sabe as histórias que ele vivenciou. E julgar da sua cadeira é muito fácil. É difícil acompanhar a história daquele sujeito e ver quais são as possibilidades dele. Infelizmente, acho que é uma coisa que a gente tem que mostrar com mais estudo e dados, de fato, de como funciona, porque hoje a gente tem o ECA, que está em andamento, que tem uma legalização completamente certinha, mas que não é colocada em prática porque não se há investimento na estrutura física de cada punição, enfim. Legal, Larissa. A gente agradece muito a tua participação aqui do nosso programa e é bom também a nossa rádio saber que nós estamos juntas nessas parcerias. Muito obrigada. Eu só queria também colocar, antes da gente finalizar, que se tiver alguma instituição aqui pela região que esteja nos escutando, que tiver vontade de realizar uma parceria conosco para estar recebendo o pessoal para serviço comunitário, entrar em contato pelo telefone 3333-5315, que a gente vai estar bem aberto para estar recebendo essa instituição e ver as possibilidades de parceria. Muito obrigada.